Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Proideleus e estou com saudade. Hoje estou aqui com mais uma roda de conversa. Vou contar para vocês a história dos três porquinhos. Contação de história tem como objetivo, crianças, desenvolver o hábito de ouvir com atenção, enriquece e amplia o vocabulário e estimula também o gosto pela leitura. Vamos lá? Era uma vez três porquinhos. Eles eram irmãos e eles moravam juntos na mesma casa com a mãe deles. Então, um dia, a mãe deles chegou e disse que estava na hora de cada um construir a sua casa. Então, eles foram construir. O primeiro porquinho, ele era preguiçoso, então ele construiu uma casa de palha e ficou tranquilo. O segundo porquinho construiu uma casa de madeira. E ficou tranquilo. O terceiro porquinho, ele não era preguiçoso e era muito inteligente. Então, ele construiu uma casa de tijolo. Então, eles estavam tranquilos nas casas deles e ouviram, então, falar de um lobo que estava rondando por ali. E o lobo, como ficou sabendo, logo, logo, veio visitá-los. Chegou na casa deles e começou a soprar a primeira casa, que era de palha. Soprou, soprou, até que a casa caiu. Então, o porquinho correu para a casa do segundo porquinho, que era feita de madeira. O lobo veio, soprou, soprou, soprou e a casa caiu. Então, os dois porquinhos correram e fugiram para a casa do terceiro porquinho. Mas, a casa dele era feita de tijolo. O lobo soprou, soprou e a casa não caiu. E os porquinhos ficaram lá, escondidos, na casa do tijolo. Então, o lobo cansou e foi embora. No dia seguinte, o lobo voltou e começou a soprar a casa do tijolo. E nada aconteceu. Então, o lobo teve a ideia de entrar pela chaminé. Mas, o porquinho teve uma ideia. Ele colocou um caldeirão de sopa embaixo da chaminé. Quando o lobo entrou pela chaminé, ele caiu dentro do caldeirão de sopa. E ele ficou com medo e correu e nunca mais ele voltou. E os três porquinhos reconstruíram as casas dele mais fortes e eles viveram felizes para sempre. Tudo bem, crianças? Vocês gostaram? Espero que sim. A Pôr está com saudade. E até a próxima com a nossa roda de conversa. Beijo e tchau. Tchau.